Música 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 Bom dia Música Música Você pode dar uma coisa? Obrigado E um suco Pode ser? Música Música Parece que Nunca fez o saldo Nunca fez o saldo Música 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 Bom dia galera Música Bem vindo de volta a mais um vídeo do canal Música Tiradentes Hoje é dia De explorar Tiradentes Nossa A gente tá ficando em uma pousadinha aqui, maravilhosa Com cantos de Minas Foi o melhor lugar que você esteve, não é? Muito bom E aí a gente vai dar uma voltinha pela cidade Fazer uns vídeos Né? Vamos fazer, cara Mas Tiradentes é só bom de estar aqui A história está em todos os lados Vambora Uma temporada De explorar É um dia Música E história Música 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 De nada É um... Eu tenho uma хорошa Música Um... Música Música oh yeah buddy olha isso cheio de coco não vou nem almoçar not even gonna have lunch um so one thing that we always come across when traveling i'm much more visual and i don't want to pinambas he could just talk forever i swear to god anybody he meets he just talks to them for like two hours which is pretty amazing so we've just been sitting in an art gallery for like an hour there it's beautiful baby it's really beautiful but on that note i have been telling our to start his own podcast because i seriously think that the conversations that he has with people i think you guys would really enjoy listening to them so if you think he should do it as well comment aqui embaixo let's start an arrow conversation podcast olha que eu tô pensando eu tô pensando fazer não sei se vocês conhecem o joe rogan mas fazer uma parada bem tipo assim a gente encontra a galera na rua então encontra a galera que a gente já admira o trabalho e tudo mais e cara faz uma conversa duas horas e meia conversando e coloca no ar ao vivo se quiser escutar depois escuta no carro fazer uma parada assim e a gente tá pensando porque eu gosto de conversar mesmo cê é louco né e por falar em falar muito a gente foi falando 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 esquecemos de apresentar essa maravilha se você tá pensando nessa época do ano eu vou recomendar muito mais em pra tiradentes do que para ti por exemplo porque aqui é baixa temporada tiradentes e para ti parece que a cidade toda tá muito 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 cheia são cidades até um pouco parecidas tiradentes é muito mais bonito mas maravilhoso cara tirar dentes é uma gracinha não é amor é bonita muito bonita muito bonita e agora comida mineira nossa eu tava esperando por esse momento de comer comida mineira o que você pensa? feijão 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 arroz mandioquinha um carne de panela um franguinho franguinho com quiabo franguinho com quiabo are we making you hungry? delícia com uma cervejinha gelada e nossa comparação teve pão de queijo essa noite e como você sabe o que você está falando em minhas e o pão de queijo é bom é diferente do rio e de são paulo né amor? e queijo mineiro queijo mineiro e depois para a sobremesa um pé de moleque ou então uma cocada o problema é que eu e a jess a gente fala que vai chegar em um lugar né comer comida mineira mas demora porque vê uma bicicleta dessa vermelhinha bonitinha com uma paradinha da hora ai fica aí meia hora e a gente aqui com fome querendo tomar uma serva gelada isso é o que acontece quando você está em uma cidade bonita com um fotógrafo você tem que parar todos os 10 segundos tá certo tá certo isso é o que você faz, você parar e falar com todos e eu parar e tomar fotografias todos os 2 segundos verdade a gente chegou em um restaurante mineiro aqui em Tiradentes que se chama Viradas do Lar e olha isso, eu pedi uma cerveja, uma serra malte tá dando água na boca olha só como é que eles fazem a parada coloca gelo tudo aqui do lado e ai coloca a cerveja não coloca ela no gelo, porque no gelo ela fica molhada e tal e eu e a jess não conseguimos decidir o que a gente vai pedir pra comer porque a gente quer tudo tem too muitas opções tantos gole O que é treinbão? Treinbão? O que é treinbão? Bicholada e butter. Crispy, rice com carne. Pean, purê, frio, cassava. Verdade, espada. Tudo bem. Oh, sim. É muito bom. 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 Vamos fazer. Então, agora podemos decidir o que você quer que você tenha. Vamos lá. Vamos lá. Vamos voltar um pouco. Vamos voltar um pouco para as básicas. Vamos lá. Não foi uma boa decisão, Beb. Vamos lá. Primeiramente, picanha. Mas essa picanha... Sabe que você fica com dor? Você pede uma picanha, ela vem, os caras colocam a frigideira, o negócio fica... Picanha é uma carne muito sagrada. Essa carne... Ela foi feita igual picanha mesmo. Eu acho que ele está feliz com a sua decisão. Eu acho que ele está feliz com a sua decisão. Eu nem sei o que você pediu. Eu encontrei um homem que me ama. Eu encontrei um homem que me ama. Meu Deus. Isso é obscuro. Ele não deveria ser um problema. É hora de voltar para a posada. Posada. Você disse isso perfeito. Eu digo, pois é... Porque nós temos uma doença com uma comida. Então, vamos lá. Um pouco de descanso. Um pouco de descanso. Uma boa vida. Tipo... Mão de dia. Quando você viaja o mundo. Oh, sim. O dia é hoje? Mão de dia. Mão de dia. Lembra os dias que eu não gosto de Mão de dia? Mas... Não hoje. Não hoje. Depois daquele lanche sensacional mineiro. Hum. Uma tarde. Perfeita. Tiradentes. Só explorando, né? Bem suave. Com a vibe da cidade, né? Devagar. Tranquilo. Agora a gente está namorando aqui na praça. Comendo um picolézinho. Esse é... Chocolate com brigadeiro. On the inside. Isso. E esse... Leite condensado com pedaço de morango. Cara, mas custa oito quanto cada um deles. Você tá louco. Mas é muito valeu. É muito valeu. Essa é a sua primeira vez com uma dessas? Hum. Bem. A Jess me deu os presentes. E amanhã. Porque eu não vou pagar oito quanto nessa hora, não. É... Amanhã a gente vai pra uma cidade que chama Bichinhos. Que é aqui do lado de Tiradentes. Que é bem bonitinho e tal. E... Esse é o plano, né amor? Hoje a gente vai ficar de boa. Hum. Tranquilo. Mas por agora eu acho que vamos fazer um pouco mais de explorar dessa pequena cidade. E fazer isso facilmente. Fazer isso facilmente. Fazer isso facilmente. Fazer uma bebida. E comer um ice cream. Boa ideia. Fazer uns planos para o ano novo. Saúde. 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 Valeu galera. Tem dois tipos de pessoas no mundo. Pessoas que mordem o picolé e pessoas que chupam o picolé. Tchau.